Olá pessoal, sou o Eduardo Killing, especialista em Azure. Hoje quero trazer para vocês um pouco sobre DR na nuvem. Como sabemos, nenhum negócio é imune a desastre de TI. Para atender essa demanda, existe o Microsoft Azure Site Recover, uma ferramenta em nuvem que possibilita a replicação e o failover de suas aplicações para o Azure, em caso de um desastre. O Azure Site Recover traz uma grande redução de custo, pois diferente de uma infraestrutura de replicação local, ele possibilita apagar o custo do processamento e memória somente quando for necessário ativá-lo para continuidade do seu negócio. Você pode utilizar essa ferramenta tanto com a solução de desastre como para migração de dados.